Eu quero, em primeiro lugar, agradecer, desde que cheguei aqui, eu tenho sido recebido com um carinho muito grande, uma hospitalidade diferenciada por essa cidade tão querida. Então, em primeiro lugar, agradeço, quis quebrar o protocolo, sim, porque vejo que esse jovem prefeito tem vontade de trabalhar para valer. Então, eu vou começar dizendo o seguinte, a Escola Cívico-Militar já está atendida. Aplausos 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 Bom, eu quero dizer que naturalmente eu vou deixar privilégio para outras respostas com o Marcelo da Monte, que ele tem as questões técnicas e é claro que eu não sou gênio nenhum, mas eu quero dizer que antes de vir para cá, eu fiz uma ligação com o presidente da Educa, e ele disse assim para mim, meu irmão, você vai lá, vai, eu estou viajando agora para o outro lado do mundo, mas eu quero deixar um recado para esse povo de Dracena, eu gostaria que se fosse possível, a gente pudesse, se pusesse um vídeo que ele mandou, não sei, eu peguei todo mundo se preferido, se tiver um ponto, pode colocar aqui para o povo de Dracena. Dracena, São Paulo, eu quero dizer que é uma pessoa que me fez, que tudo será receptivo, a qual é a melhor coisa que nós possamos fazer pelo município do tocante à educação. Eu queria falar coisas que realmente interessam a todos vocês, ao nosso futuro, à nossa liberdade e à nossa educação. Então, um grande abraço à torce da Sena e agradeço, nesse momento, todo apoio e contração que vocês sempre tiveram para o nosso governo. Até os dias, Deus quiser. Uma sorte, meu irmão, e agradeço a todos. Muito bem, eu quero dizer que hoje eu estou há algum tempo já no Ministério, um ano e meio, mas algumas coisas foram feitas e vocês não só merecem, vocês precisam que os ministros que foram colocados lá, pelo presidente Bolsonaro, através do voto que vocês, prestem plantas. Quero dizer aos senhores que não há mais espaço no MEC, que tem o terceiro maior orçamento de todo esse planeta, 64 bilhões de reais, não há mais espaço para desvio de dinheiro, para corrupção, para dinheiro para Cuba, para Venezuela ou para qualquer outro lugar. A nossa prioridade vai ser o povo brasileiro. É claro que, se pudermos, nós encenderemos a mão aos países irmãos, mas nossa prioridade, sim. Estamos vendo quantas demandas nós temos aqui. Esse governo é o governo do PIX, é o governo que nós abolimos agora, falando com o presidente, a questão da prova de vida, que fazia com que os idosos tivessem que mostrar que estavam vivos. E agora, encontramos caminhos diferentes, que honrem os idosos, que não precisamos, então, pai, filho, melhor, né? Levar o idoso lá no banco para mostrar que ele está vivo. Então, é uma maneira de honrar os idosos, pois a Bíblia ensina, e a gente não pode esquecer, honra teu pai e tua mãe, para teres uma vida dilatada sobre a terra que o Senhor, teu Deus, te dá. Outra coisa. Quero dizer aos senhores que o nosso governo é um governo sério, que, nesses três anos, vocês não viram em nenhum jornal e nenhuma revista, acusações de ministros desviando recursos ou fazendo coisas que não poderiam ser feitas. As acusações que vêm sobre mim e sobre outros são laterais, são acessórias, mas nós queremos levar a sério. Sabe por quê? Porque eu respeito muito a classe política, tanto é verdade que eu convivei alguns deputados para estarem aqui, e eles vão dar uma saudação no momento oportuno. Mas eu quero dizer uma coisa aos senhores, que eu respeito muito, mas eu não sou candidato a nada, nunca tive intenção de ser candidato, eu simplesmente aceitei o convite do presidente da república, porque eu sempre estudei em escola pública, e eu cheguei em uma hora da minha vida, que eu achei que estava na hora de eu devolver o meu país, um pouco do muito que o meu país havia lidado. Então, quando o presidente me convidou, me ligou lá na minha casa, eu me senti honrado, sim. Eu estou ali, eu digo para ele, e vou dizer aos senhores ainda mais que estão aqui, todo político que entrar pobre no governo e sair rico é corrupto. Não há como ganhar dinheiro fazendo política séria nesse país. Eu fui para lá para ganhar bem menos do que eu ganhava, ou ganhava na iniciativa privada. Então, é isso que o Brasil precisa. Nós precisamos de gente como o Marcos Pontes, que está aqui. Na iniciativa privada, vocês acham que ele ganharia o que ganha? Porque eu estou falando mal do salário, comparativamente ao salário mínimo hoje do brasileiro. Não é isso que eu estou falando. Estou dizendo, sim, que ele teria condições muito, mas muito superiores, com o conhecimento, com a habilidade que ele possui, com a seriedade, com a inteligência que ele possui, de ter uma função muito diferenciada. Mas, não, ele está aqui, prestando e emprestando o seu talento, a sua inteligência, para que o povo brasileiro possa usufruir dela, de uma maneira mínima, com a sua dedicação. Quando eu cheguei no governo, nós tínhamos 4 mil obras paradas do MEC, só do MEC. 4 mil. E, com a competência do Marcelo Pontes, que em um momento um pouquinho também vai falar. Nós, até agora, em um ano e meio, foi sua frente, junto com o Marcelo. Nós terminamos as obras paradas. 2.700 obras. Poucas obras foram terminadas. Ainda tem muito ainda a fazer, porque eles começavam com as obras, recebiam, sim, as propinas, e depois largavam a obra ao Léo. Era uma vergonha ver o dinheiro público jogado no jeito que estava sendo jogado. E com o governo, o nosso presidente. Nós podemos, até eu falo isso, alguns me critiquem, podemos colocar muitos apelidos no nosso presidente. Menos de que ele é corrupto, que ele apoia a corrupção, que ele incentiva a corrupção. Eu, somente eu, encaminhei ao Tribunal de Contas da União, mais de 700 prefeituras do Brasil, que receberam dinheiro do MEC, dinheiro federal, dinheiro de meleta, dinheiro de livros, dinheiro de creche, dinheiro de quadro, e não prestaram as contas devidas. Não estou dizendo que eles são culpados, mas chegou para mim, eu levei.